Atenção emissoras da Rede Globo, 5 segundos para o próximo programa. O som tropical do Brasil, em discos, fitas e compactos discos, som livre. Uma empresa paulista consulta o mapa astral na hora de escolher o funcionário novo. O vinho brasileiro desbanca o argentino e faz o maior sucesso no exterior. Dois partidos ameaçam retirar o apoio na hora de votar o projeto que regulamenta a cobrança do imposto sobre os cheques. Uma campanha pela TV ajuda a reduzir pela metade o número de mortes entre os bebês que sofrem do mal do sono. Um novo livro sobre Marilyn Monroe garante que ela morreu porque estava tentando emagrecer. Estes são os destaques do Jornal da Globo. E vamos ver agora um resumo dos principais fatos desta segunda-feira. Já está no Congresso o projeto de lei que regulamenta o imposto sobre os cheques. Foi mantida a quebra de sigilo bancário. O projeto vai ter que passar por duas comissões até chegar ao plenário. São 45 dias. Morre em São Paulo o cantor Gessé e a família decide doar os órgãos para transplante. Ayrton Senna é o destaque na imprensa europeia. Em São Paulo ele pediu mais tempo para curtir a alegria da vitória em Interlagos. Eu estou ainda no ritmo anormal. Eu quero voltar ao ritmo normal nos próximos dois, três dias. A Bahia recupera o pelourinho, a parte mais importante de sua história. Mais de 100 casarões já foram restaurados. Os médicos do Instituto do Coração em São Paulo vão decidir se os órgãos do cantor Gessé podem ser usados para transplante. A doação dos órgãos era o último desejo do cantor. Essa ambulância cortou o estado a mais de 100 quilômetros por hora, trazendo ao INCOR o corpo de Gessé. Várias equipes médicas já estavam de plantão no hospital para realizar a última vontade do cantor. Gessé já havia revelado a toda a família que gostaria de doar seus órgãos. No INCOR agora, os médicos avaliam as condições do coração, do fígado, rins e córneas do cantor, que tinha 41 anos. Gessé estava em ótima condição física. Não fumava e não bebia. Os exames estão sendo feitos. Isso deve demorar várias horas. E a expectativa é de que o fígado vá para Campinas, um dos rins para Ribeirão Preto e o outro rinho, coração, vão ser utilizados aqui. Gessé viajava com a mulher Rosane para a Terra Rica, no Paraná, onde faria um show. Ele perdeu o controle do carro ao tentar sair da terceira pista da rodovia Raposo Tavares. O carro conversível bateu no barranco e capotou. Gessé e a mulher foram atendidos no hospital de Assis, onde Rosane continua internada. Ela estava grávida de cinco meses, perdeu o bebê e está em estado grave. Gessé, com fratura de crânio, foi transferido para a Santa Casa de Ourinhos. Uma multidão passou o dia em vigília na frente do hospital. Assim que a morte cerebral foi confirmada, os fãs rezaram por Gessé. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós pecadores, agora... Gessé foi um ganhador de festivais no Brasil e no exterior. Um desses momentos de sucesso do cantor e compositor foi em Washington, no Festival Internacional da Canção. Com a música Estrela de Papel, dele e de Elisas Andreato, Gessé ganhou os prêmios de melhor intérprete, melhor canção e melhor arranjo. Vencendo concorrentes de 22 países das Américas e da Europa. Mas o grande sucesso brasileiro de Gessé foi a canção Porto Solidão. A consagração do intérprete foi no palco do Maracanazinho, no Rio de Janeiro, no Festival MPB 80, da Rede Globo. Um livro traz novas revelações sobre um dos maiores símbolos sexuais da história do cinema. E garante, a atriz Marilyn Monroe estava com um casamento marcado para o dia em que foi enterrada. A nova biografia revela que a atriz ia se casar novamente com o jogador de beisebol, Joe DiMaggio. O primeiro casamento dos dois durou apenas um ano. O autor do livro, Donald Spotto, afirma que checou todas as informações com amigos do casal e com o costureiro que fez o vestido de noiva. A nova biografia também ataca outro mito. Marilyn não teria morrido de uma overdose de remédios para dormir, mas de uma reação química provocada por um remédio para dormir e um supositório para emagrecer. A mistura teria sido fatal. Uma campanha de TV reduz pela metade o número de casos de bebês que morrem do mal do berço. A doença que aterroriza as mães é provocada por uma deficiência nos rins e o neném acaba morrendo durante o sono. Na Inglaterra, uma campanha de TV orienta os pais sobre a melhor forma de deitar os bebês, de costas ou de lado, nunca de bruxos. O Ministério da Saúde da Inglaterra informou que em nove meses de campanha, o número de casos fatais caiu pela metade. Os ingleses seguem o exemplo sugerido pelos médicos da Nova Zelândia, que orientam os pais há mais tempo. Resultado, o número de crianças vítimas do mal do berço é muito menor do que na Inglaterra. A seguir, o mapa astral ajuda a selecionar novos funcionários. E dois partidos ameaçam agora votar contra o imposto sobre os cheques. Enquanto eu não tinha criança em casa, ela sempre saía intacta das festas e tudo, né? E a semana passada foi o primeiro aniversário da minha filha. Então eu pus essa toalha e falei, e esse talvez seja o último dia que eu uso a minha querida toalha, né? E ao longo da festa eu ia vendo os brigadeiros esmagados, os refrigerantes derramados, os cafezinhos. E aquele salgadinho que a criança comeu e não gostou muito, cuspiu na mesa. Então, peguei minha toalha, sacudi a sujeira, coloquei de molho no Homo Ultra no tanque. E ela ficou super limpinha, saíram todas as manchas. Eu ressuscitei a minha toalha com o Homo Ultra. Só a Homo Ultra tem lipolase que tira as manchas mais difíceis, até mesmo as de gordura. Homo Ultra, nunca tão pouco, lavou tão bem. Atenção universitários, a Livraria Tecnarte informa que tem livros de todas as áreas, adotados e indicados pela sua faculdade, com descontos especiais para alunos da Unicamp, Pucamp e faculdades da região. Aberta até 22 horas. Aceitamos pedidos por telefone. O tempo passou tão depressa, que nem parece que você levou 40 anos para chegar até aqui. Globosat. Mais televisão, na sua televisão. Renascer. Adoro esse cheiro de cacau. Dá mais misturado com o seu cheiro. O amor de José Inocêncio e Mariana, levando João Pedro ao desespero. Estou decidido a ir me embora daqui. É nascer. Amanhã, 15 para as 9 da noite. O Palácio do Planalto confirma a realização em Salvador da terceira conferência ibero-americana de chefes de Estado. O encontro vai ser em julho e vai reunir 23 chefes de Estado dos países da América do Sul e Central, além de Portugal e Espanha. Na pauta, projetos de cooperação técnica, econômica e educacional entre os países. Polêmica em torno do projeto do governo que regulamenta o IPMF, o Imposto sobre os Cheques. Dois partidos ameaçam agora votar contra o projeto. Pelo projeto, os bancos devem recolher o imposto diariamente e repassar ao Banco Central toda segunda-feira. Estão isentos de pagamento as representações diplomáticas, estados e municípios, FGTS, PIS-PASEP e seguro-desemprego. As movimentações bancárias entre contas de uma mesma pessoa também não pagam. Nem os depósitos de caderneta de poupança com mais de 90 dias. Quem ganha até 10 salários mínimos vai pagar menos 0,25% de INSS para compensar o pagamento do imposto. E os aposentados e pensionistas vão ganhar mais 0,25% no salário também para compensar. O governo não pediu urgência para a tramitação do projeto que regulamenta o IPMF. Sem urgência, o projeto deve ficar no mínimo 40 dias nas comissões técnicas antes de ir à votação em plenário. Mas agora a proposta do governo enfrenta um problema mais sério que esse. Dois partidos que antes votaram a favor do imposto ameaçam votar contra a regulamentação. O Partido Progressista e o Partido dos Trabalhadores. O PT acha que o projeto não diz claramente como vão ser gastos os recursos do IPMF destinados à educação e moradia. O governo não está cumprindo o acordo feito. Na medida em que os 20% para a habitação, os recursos seriam gastos de acordo com a orientação do Comitê Nacional da Habitação. E os 18% para a educação seriam gastos para programas educacionais de meninos e meninas de rua, sob orientação do Conanda. Isso não está no projeto? Isso não está no projeto. Eu lamentarei se o PT não vier porque ele contribui, ele cooperou e colaborou muito com o governo. E diria mais, até muitas das críticas que ele faz são críticas pertinentes. E que seria muito importante que ele trouxesse, ao invés das críticas pura e simplesmente, algumas das soluções. Que o governo está aberto. Eu diria a você que o governo quer a universalização do IPMF. E quem trouxer proposta de maior universalização contará com o apoio do governo. O presidente Itamar Franco assina nesta terça-feira dois decretos, regulamentando a liberação de dinheiro para o combate à seca. Um cria o crédito orçamentário de 4 trilhões e 700 bilhões de cruzeiros para o programa. O outro decreto estabelece os critérios de repasse do dinheiro. Na sexta-feira, o presidente deve se reunir com os governadores do Norte e do Nordeste em Terezina. A reunião é para discutir a situação da seca. Consultar os astros. Esse é o recurso que algumas empresas de São Paulo estão usando para escolher novos funcionários. Este executivo perdeu o emprego no final do ano passado. Por indicação de um amigo, tentou arranjar uma nova colocação através de um escritório que usa a astrologia para orientar os clientes. Com base nos dados pessoais do candidato, foi feito um mapa astral que indicou o outro caminho. Um negócio próprio. De lá para cá, eu tive, em média, 90% de acertos nas progressões sucessivas que se realizaram. Currículo e experiência sempre foram fundamentais para conseguir um bom trabalho. Mas agora, além de capacidade, os candidatos têm que estar em sintonia com o emprego e, acima de tudo, com o uso díaco. Os resultados positivos que eu obtive foram a colocação de pessoas certas, nos locais certos e nos momentos certos. Esta empresa não contrata ninguém se não consultar os seus astros. Há dois anos, quando começou a fazer os mapas astrais como instrumento adicional de contratação, a rotatividade da mão de obra diminuiu, a produtividade aumentou e a convivência entre os funcionários melhorou sensivelmente. Qual é o teu signo? Tudo. Capricórnio. Capricórnio. Tudo. Segundo um dos sócios da empresa, estes signos são os que mais se adaptam a este tipo de trabalho, por serem perfeccionistas e dedicados. Esta outra empresa resolveu adotar a grafologia para selecionar os candidatos. Utilizada há muitos anos na Europa, esta técnica começa a ser usada no Brasil para apontar detalhes que não são percebidos durante os testes normais do recrutamento. Parece estar dando certo. A seguir, o circo da Fórmula 1 dá adeus a Interlagos. E as mancadas que derrubaram os goleiros. O Rio Tietê começou a correr para o futuro. O governo do estado de São Paulo deu início ao projeto Tietê. O trabalho de limpeza do rio será feito dentro do próprio rio, pelo novo sistema de dragagem a longa distância, o DLD. Recuperando o Tietê e gerando empregos, o governo está fazendo a sua parte. Faça a sua, não jogando lixo nos rios. Cromos, uma empresa moderna e com tecnologia totalmente adaptada à evolução do mercado de artes gráficas. Pessoal especializado em fotolitos e impressões com qualidade muito acima da média. Consulte a Cromos. Você vai resolver todos os seus problemas na área de produções gráficas, inclusive os de criação. Cromos. Ruas Aleias 110, fone 490100. Azeite de galo. O mais português dos azeites. Mulheres de areia. Em discos, fitas e compacto disque, som livre. E aí, sua anta, o que você acha de acordar cedo nesse domínio? Desperta para a ecologia. Charity Chase, Sigourney River e Gregory Hines, envolvidos no perigoso mercado de armas. Armando altas confusões por um grande negócio. Uma tacada da pesada, sessão comédia. Hoje, depois do Jornal da Globo. 25 toneladas de terra desagam sobre dois operários em Maringá, no Paraná. Os operários trabalhavam numa valeta de dois metros de profundidade. A terra, muito fofa por causa da chuva, deslizou sobre os dois. Os bombeiros chegaram logo. 25 soldados trabalharam rápido. O operário Cícero Teixeira foi retirado primeiro, com vários ferimentos. O outro operário, Edemir Gomes, respirava com a ajuda de um aparelho. O operário, Edemir Gomes, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Bye, bye, Fórmula 1. Depois de muita emoção, o autódromo de Interlagos, em São Paulo, ficou vazio nesta segunda-feira. Desparafusa daqui, empilha dali. Guarda de lar. Tão velozes quanto os pilotos da Fórmula 1, a turma que trabalha na desmontagem desse circo, cheio de surpresas, não faz feio. Parece até mágica. Num piscar de olhos, ferramentas, pneus e motores voltam para os caixotes. Os garfos e os pratos também. Nada pode ficar para trás. Mas ainda dá para ver, debaixo da capa, a McLaren de Senna. Motores ligados, só os das empilhadeiras e dos caminhões. O que não serve mais vai para o lixo. E quem está por perto, não dispensa uma olhadinha. Quem sabe se consegue uma relíquia, esquecida junto com uma lata de óleo. Interlagos agora, só no ano que vem. Mas a mágica vai acontecer de novo, daqui a duas semanas, na Inglaterra. O que aconteceu para que o carro mais potente da Fórmula 1 perdesse uma corrida ganha de véspera? Juca Kfouri. Quem errou, afinal? Proste que não entendeu direito a ordem de entrar no box? Mas como? Se ele fala perfeitamente o inglês e a ordem normalmente é dada apenas com uma palavra. Stop. Errou? Será que errou a organizadíssima Williams, que demorou a perceber a situação da pista? Parece que não. Tanto que Damon Hill foi para os bloques. Quer saber? Se alguém errou a essa altura, é menos importante saber. Importa ver quem acertou. E quem acertou, sem dúvida, foi Ayrton Senna. Acertou porque teve a intuição certa e porque tem autoridade. Ele não espera a orientação de ninguém. Ele decide o que vai fazer e faz. Fez e ganhou. Mesmo tendo menos carro. Aliás, se Proste não tivesse rodado, teria tido tempo para trocar os pneus e passar Ayrton Senna. E talvez tenha sido esse o maior engano do francês. Ele deve ter saboreado a ideia de uma dupla vitória. Uma dupla vitória sobre Senna. No Brasil e debaixo de chuva. Um banho na nossa terra. Só não sabia que tinha um fichipaldi no caminho. E que brasileiro adora tomar champanhe. O grande prêmio do Brasil teve 71 voltas de emoções fortes. Um dos momentos mais emocionantes foi a ultrapassagem de Senna sobre Damon Hill. Um lance que mostrou todo o talento de Senna. Na bandeirada final, a explosão da alegria da torcida. Outro momento de rara emoção. Juan Manuel Fangio entra para entregar o prêmio. Senna desce do pódio para abraçar emocionado o antigo piloto argentino. Penta campeão mundial de Fórmula 1. Um encontro de gerações diferentes e de talentos geniais. Fangio é apontado como o principal adversário de Senna. Que ainda vai ter que correr muito para se igualar ao velho campeão. No futebol, os jogos de hoje dos campeonatos no Rio e em São Paulo só deram empates. Fluminense e América no Maracanã. Serginho para Wagner que deixa para Ezio. E ele marca sem perdão. Repare. Fluminense 1 a 0. No segundo tempo, o piquete recebe perto da grande área. E solta para Edenilson. Que marca sem nenhuma dificuldade. Resultado final, Fluminense 1, América 1. São Paulo e Ponte Preta em Campinas. No final do jogo, Dinho bate falta, o goleiro rebate. E é KT que aproveita para fazer São Paulo 1 a 0. Um pouquinho antes de acabar o jogo, São Paulo comete um pênalti. Aí o Alberto chuta e empata. Resultado final, São Paulo 1, Ponte Preta também 1. Foi um dia de goleiro com mancadas para todos os gostos. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A seguir, o vinho brasileiro desbanca o argentino e faz sucesso no exterior. E as imagens da guerra que chocaram o mundo. O Rio Tietê começou a correr para o futuro. O governo do estado de São Paulo deu início ao projeto Tietê. O trabalho de limpeza do rio será feito dentro do próprio rio. Pelo novo sistema de dragagem a longa distância, o DLD. Recuperando o Tietê e gerando emprego, o governo está fazendo a sua parte. Faça a sua não jogando bicho nos rios. Assim, o Tietê começa hoje a correr para o futuro com a mesma beleza do passado. O Estadão continua dando moleza para você que quer esbanjar informação sem esbanjar dinheiro. Leve quatro meses do Estadão e pague três. É, você paga três parcelas iguais. Sem correção e com 30% de desconto sobre o preço de capa. O quarto mês é grátis. E pelo cartão de crédito? Não é à vista não. É também em três vezes. Está esperando o que para ligar? Ligue agora. Leve quatro meses de Estadão e pague três. É muito mais jornal pelo seu dinheiro. Em seu próximo passeio, programe Poços de Caldas. Olha, olha, já passou das dez horas, mas se você quiser saber seu saldo, fazer uma transferência ou uma aplicação, liga para o Unibanco 30 horas. Claro que você não vai incomodar. Pode ligar. A gente está aqui. A gente trabalha 24 horas. E eu só estou falando baixinho assim, que é para não acordar os outros bancos. Afinal, eles dormem cedo, né? Unibanco 30 horas. Seis horas no banco, 24 em qualquer lugar. O Rio Grande do Sul bate um recorde na exportação de vinhos. Faturou 15 milhões de dólares só este ano. As vinícolas do Rio Grande do Sul produzem todo o vinho exportado pelo Brasil. E nunca trabalharam tanto nesta época. O vinho da safra deste ano ainda está fermentando nos barris. Mas o que sobrou da produção de 92 está sendo engarrafado às pressas para atender aos pedidos do mercado externo. Azar de uns, sorte de outros. A queda na exportação argentina de vinhos está sendo suprida pela grande exportação de vinhos do Brasil. Nos três primeiros meses deste ano, a exportação brasileira foi recorde. Cresceu 150% em relação ao mesmo período do ano passado, que gerou um faturamento de 15 milhões de dólares. Este vácuo deixado pela produção argentina será por nós consolidado, uma vez que já ocupamos. E muito dificilmente deixaremos agora fugir de nossas mãos este importante mercado. Ao que tudo indica, os brasileiros têm mesmo chance de manter o novo mercado. Até grupos de turistas argentinos como este, que visitam as cantinas gaúchas, provam e aprovam a qualidade do vinho brasileiro. É riquíssimo. Sim, a nós que nos gusta tanto o vinho, está riquíssimo. Nem os 300 anos de Curitiba, comemorados nesta segunda-feira, fizeram o personagem mais misterioso da cidade aparecer. O escritor Dalton Trevisan continuou incógnito. Mas, num dia de festa, é possível mostrar como vive o vampiro de Curitiba e desvendar pela primeira vez o seu rosto. Dalton Trevisan, um escritor, um mito. Quase 20 livros publicados, tradução em 12 idiomas. Alguns de seus contos foram parar no teatro. Como o vampiro e a polaquinha, encartados há cinco meses em Curitiba. Por onde anda Dalton Trevisan? Sabe-se com certeza que ele mora nesta rua no Alto da Quinze. Quase todo dia passeia pelo calçadão, visita esta livraria e esta outra. Ele também frequenta esta confeitaria e os cinemas do centro de Curitiba. Como adora filmes, assiste as fitas de vídeo desta locadora, onde o computador já aprisionou seu nome. Dalton Gerson Trevisan. Do passeio público ele também gosta. Anda por aqui nos finais de semana, sempre incógnito. Mas por que o escritor nunca é visto? Que ele não tem tempo de se mostrar. Ele não tem tempo a perder, para dizer quem ele é. De tanto que ele observa um ser humano, o curitibano, o interior. Ele conversa, mas incognitamente com as pessoas, para poder transmitir aquele conhecimento que ele tem. Quem é Dalton Trevisan? Sabe-se muito pouco sobre ele. 68 anos, casado, tem filhos e netos. Mas a personalidade, o jeito e os gostos deste homem tão arredio e misterioso, são guardados por ele mesmo as sete chaves. Para chegar um pouco mais perto de Dalton, é preciso enxergar a cidade com os olhos do escritor. E o que ele gosta mesmo, é da noite curitibana e todos os seus personagens. Gente simples, do povo. Pessoas tristes, problemáticas, solitárias. Prostitutas e hotéis suspeitos. À noite e seus subterrâneos. Esta é a matéria-prima que o vampiro consome. Afinal de contas, como é Dalton Trevisan? Esta é a grande curiosidade de muita gente em Curitiba. Mas como é quase impossível filmá-lo ou fotografá-lo, nós vamos tentar mostrar o rosto dele num retrato falado, feito por um perito, com base nas informações dos amigos e de uns poucos privilegiados que já viram o vampiro de perto. Dalton Trevisan é uma pessoa magra. Ele tem cabelos brisados. Olhos claros. Muda óculos. Tem a face bem delineada, bem marcada. Dá por cima. Vamos, por sinal, muito bonito, muito simpático. Óculos elegantes. Como num quebra-cabeça, surge no papel o rosto do vampiro, feito de retalhos da memória. Será que ele é mesmo assim? Duas imagens dos horrores da guerra na Bósnia percorreram o mundo nesta segunda-feira. São imagens de desespero e de dor. O desespero com a fome leva os mais velhos a comer gelo. A dor do pai que recebe o corpo do filho pequeno. Nesta segunda-feira, uma caravana de ajuda da ONU conseguiu retirar mais de 2.300 crianças e mulheres muçulmanas da cidade de Srebrenica. Algumas não resistiram à viagem de um dia e morreram no caminho. O cessar-fogo começou este domingo na Bósnia, mas em algumas regiões não foi respeitado pelos sérvios. O presidente Mitterrand escolhe um conservador para o cargo de primeiro-ministro, um dia depois da maior derrota dos socialistas na história da França. O desafio agora é a formação de um novo governo. O mundo mudou muito desde novembro de 1989, quando caiu o muro de Berlim e o Império Soviético começou a desmoronar. A esquerda e a sua retórica de socialismo e comunismo se tornaram simplesmente irrelevante. Tivemos um exemplo espetacular disso domingo nas eleições francesas, em que os conservadores e neogolistas tiveram 84% do voto, simplesmente varrendo da face da terra o Partido Socialista, o Partido Comunista, a extrema-direita de Le Pen, racista, e os bobos dos verdes. É uma nova era de democracia moderada que vai se impondo no mundo inteiro. Não existe mais este papo de totalitarismo e revolução. O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda não perceberam isso e continuam discutindo o sexo dos antes, se o estatismo é melhor ou pior do que a privatização. E o Jornal da Globo termina por acima. Boa noite. Boa noite e até amanhã. E PTB Campinas. Amanhã, sete e meia. Bom dia, São Paulo.